Cara, tem um assunto que eu queria falar com você, eu sei que é um assunto delicado, porque foi a polêmica sua lá no BBB, né? Que deu a festa, ficou loucão e sei lá o que você tá fazendo ali. Eu queria que você explicasse ou falasse alguma coisa. Cara, é... como eu falei, né? Eu passei a mão na bunda mesmo. Do nada, né? Mas eu vi que tu se resolveu lá com a tua esposa, cara. Não, mas não só com ela, como no dia seguinte, as próprias envolvidas que, tipo, basicamente, eu não me lembrava do que aconteceu. Eu sei que eu acordei, eu tava todo mundo louco naquela festa. Cara, eu tava pra ver que tava todo mundo louco. E aí eu exagerei, na verdade eu não bebi tanto, tá? Isso é muito louco, porque muita gente lá naquela noite não bebeu tanto e ficou loucaço. Ah, é? É. Então, não sei. Agora... Não, agora... Aí eu acordei em cima do ombro do babu. Tipo... Em cima do ombro do babu? É, tipo, ele... porque eu desmaiei no chão. Caralho! Aí ele pegou e jogou pras costas quando eu senti que, tipo, alguém tava me levando. Aí eu, tipo, acordei e já tava amanhecendo. Então, assim, aí eu não lembrava. Só que aí depois eu falei assim, cara, aconteceu alguma coisa. Então, eu fui conversar com todo mundo. Tipo, detalhe por detalhe. Falei assim, ó... Eu fiz alguma coisa. Ah, não sei o quê. Ô, Guilherme, o que que aconteceu? Eu fui pegar e detalhes. Aí quando falaram assim, pô, eu acho que você foi desrespeitosa com fulano, fulano. Eu fui falar com ela. Falei assim, meu, eu nem lembro. Foi de boa. Tá desculpado e tal. Então, eu resolvido lá, saca? E, tipo, depois que eu vim aqui fora, eu vi que tinha um monte de print que não tinha nada a ver com o momento. Eles pegaram, tipo, só print de um momento que não tinha nada a ver. Ah, sim. Fulana... Que assim, você sabe, né? Torcida oposta, haters... E vão fazer de tudo pra piorar o negócio e aumentar. O negócio é que o Big Brother, a parte ruim, né? Essa cultura do cancelamento rolou no Twitter. O Twitter é a rede social do ódio. É. Cancelamento, ódio e extrema direita contra a extrema esquerda o tempo inteiro. E aí, espalharam um monte demais. Por exemplo, a Gisele, ela tinha rolado. Ela tava rolando no chão. Aí, ela parou e ela ia levantar. Só que aí, ela parou na minha frente. Aí, ela, tipo, trabalhou. Eu tava em pé. Aí, eu ia ajudar ela a levantar. Eu tava empurrando ela pra ajudar ela a levantar. E tiraram um print como se eu tivesse pegando a cabeça dela e encostando no meu pau. Entendi. Tipo assim, nesse naipe. Nossa, aí é desonesto pra caralho. Então, mas é desonesto. Só que assim, as torcidas fazem isso, velho. As torcidas contrárias. Tipo assim, porra. É, eu confesso que eu vi esse negócio. Pareceu que você tava muito loucão. Não, eu tava. É. E aí, teve outro lance. Teve outro lance que eu... Teve uma possibilidade de pegar na bunda. Mas ali, parecia que ou você poderia estar tentando segurar ela na cintura e não conseguiu. Ou tentou pegar na bunda dele. Não dá pra saber, entendeu? Cara, eu vou te falar que eu não lembro. Então, eu não sei o que aconteceu. A questão é, teve outra imagem que falaram assim, que eu tava pegando nas partes íntimas de fulana, tava em cima do carro. Só que aí tem uma câmera que mostra, eles tiraram um print, beleza, aí postou. No outro ângulo, eu tava pondo a mão pra pegar minha lata de cerveja. Entendi. Que doideira, cara. É, eu tava apoiado. E era uma lata de cerveja que tava lá. E não tocando em ninguém e tal. É que a pessoa tava de perna aberta, assim. Aí, eu fui pegar a cerveja. Aí, tiraram o print do outro ângulo da câmera e espalharam. Aí, tá assim, aconteceu esse vucu-vucu por causa da galera do Twitter, essa cultura de cancelamento, os haters e torcida contrária. É, e teve uma galera que aproveitou, né? Pra encher teu saco e pegar em cima de seta fama. Não, mas no Big Brother, todo mundo, vários influenciadores e artistas fizeram pra ganhar em cima dos outros. Quer dizer, esse é o modo desoperante básico de algumas pessoas. De assunto em alta, polêmica, treta e cresce assim. Só que no Big Brother tava tão grande o negócio que todo mundo queria tirar um pedacinho, né? Deixa eu dizer, caraca, vai ter engajamento. Eu vou falar disso, eu vou falar disso. Tudo que tá acontecendo. Vou criticar, vou meter o pau. Nossa, eu só falava do Big Brother. Teve uma época que tava insuportável. Eu falei, mas eu não gosto dessa porra. E vai ser igual. Vai ser igual. Vai ser igual agora. Cara, no Twitter, eu fiquei sabendo de várias coisas do Big Brother. Várias coisas que eu sei de você e lá do Big Brother por causa do Twitter, então. Mas vai ser 100 dias, tá? 100 dias. O outro foi quanto? Um terço do ano. Foi 91, 92. Nossa, vocês aumentaram 90 dias. Vai ser o maior programa da história. Então, um terço do ano vai ser só Big Brother. Você vai ver todos os portais de fofoca, Big Brother. Você vai ver todos os Twitter, notícias, Big Brother. Vai cancelar todo mundo, igual foi isso agora. Porque fulano soltou frase, é racista, é racismo. Aí vai a torcida contra ela. Meu Deus do céu, racista, homofóbico. E lá dentro a percepção entre vocês não tem nada a ver, né, cara? Com o que os caras tão falando aqui. Galera tá aqui, as torcidas tão se matando. Lá dentro, que nem eu falei, aconteceu algo. Falei assim, não lembro, mas eu vou lá consultar e falar. Aí pedi desculpa 15 vezes no dia. Falei, ó, desculpa, tal, isso aqui. Aí me chamaram a atenção. Às vezes eles dão bronca. Chamam no confessionário e dão bronca. Aí eu fiquei sabendo de fato. Falei, pô, beleza, então as envolvidas são fulana, fulana. Aí eu fui lá, conversei. Falei, cara, nem lembro o que aconteceu. Tá tudo bem. Não aconteceu nada demais. Aí eu falei, cara, mas me perdoa, desculpa. Se senti alguma coisa. Que era resolvido, tipo assim, no mesmo dia que eu acordei, eu resolvi. Mas se as pessoas envolvidas estavam ok com a parada, acho que é isso que tem que importar. Aí aqui fora todo mundo falando, ai, por que fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Espalharam... E outra coisa, o perigoso é que as pessoas olham os prints, ou a forma como é contada, e acreditam. E os outros maiores, quem tem seguidores, influenciadores, eles postam e começam a incitar ódio e tal. Aí começaram a atacar a minha esposa, começaram a encher o saco dela. Foi foda, velho. Imagina, naquele momento ela devia... Não, naquele momento, tipo assim, então ninguém respeitou, saca. Tipo, até gente que se falava de amigo, queria surfar no hype. Tipo, mano, assim, eu tenho dó dessas pessoas. Tchau, tchau.